Oi gente, vídeo de hoje vou fazer um comparativo, uma batalha entre protetor solar com cor. Qual é a melhor opção? Se é o protetor hidratante com cor da Garnier ou se é o hidratante com cor da La Roche? Quais são as vantagens de cada um deles e qual realmente vale a pena investir? E aí, como de costume, tá curioso, tá curiosa, bora lá comigo! Oi gente, muito bem-vindas ao meu canal, eu sou a Dani Adriano e nesse vídeo vamos de comparativo de protetor solar com cor. O que é que temos aqui para começar? Temos esse protetor hidratante com cor da senhorita Garnier que eles lançaram há pouco tempo, tá? O preço médio é de R$35 a R$40, tá? A cartela de cores são quatro cores, veio a clara, a média, a morena e a negra, tá? A embalagem vem com 40 gramas, tá? E a sua fórmula diz que tem o efeito camaleão que se adapta ao tom de pele, tá? E aí, vou mostrar para vocês a consistência. Lembrando que os dois protetores têm resenha completaça aqui no canal, tá? Mas vou fazer um resuminho aqui, ó. A consistência desse da Garnier é em forma de mousse, tá? Ó, não é uma consistência muito pesada, tá? Apesar dela ser mediana, a consistência dela, ele se espalha rápido e absorve super, super rápido na pele, ó. Tão vendo? Espalhei e já começa a secar na minha pele, começa a absorver. Super ok. Essa aqui é a cor média, tá? Tão vendo? E aí, ele dá esse efeito um pouco luminoso na pele, mas não deixa a sensação de oleosa na pele. De pele oleosa, sabe? E aí, agora, em contrapartida, temos o da La Roche. E aí, o que que temos aqui agora? Temos esse protetor solar da La Roche, da linha Antelius, que ele é um anti-idade. Ele é um protetor com cor, com fator de proteção 50, tá? A embalagem também vem 40 gramas. Essa minha, essa cor que melhor se adaptou no meu tom de pele é a clara, tá? E vieram três cores, a clara, a média e a morena. Um tom um pouquinho abaixo do da Garnier, tá? Essa linha tem água termal, niacinamida e ácido hialurônico. O valor dele é uma média de 65 a 75 reais. Depende de promoção que encontramos por aí. E aí, vou mostrar pra vocês também a consistência dele, que é muito similar à consistência do da Garnier. Ó, espalha bem. Quando você começa a aplicar ele, parece que é um pouquinho grossinho, mas depois ele vai formando uma camada líquida, mais fininha na sua pele. Ó, eu acho que eu coloquei muito produto aqui na minha mão, tá? Ele não seca tão rápido quanto o da Garnier, mas ele deixa a pele sequinha também, tá? Não deixa um efeito luminoso ou de pele oleosa, tá? Ó, o que que eu vou fazer com vocês pra gente conversar qual realmente vale a pena? Desse lado, vou aplicar o da Garnier e deste lado, vou aplicar o da La Roche. E vamos ao que interessa. Vou começar com a Garnier. Falando um pouquinho de fórmula, ponto positivo desse da Garnier. Tem vitamina C, tá? Que ajuda na hidratação e também é um poderoso antioxidante pra nossa pele e ajuda a clarear manchas. No entanto, que a proposta desse daqui fala que clareia o aspecto da mancha em até uma semana devido ao seu alto poder da vitamina C na fórmula, tá? Ó, tem cheiro de protetor, tá? Não é um cheiro forte, não sinto muito perfume. Vou aplicar com a mão, porque protetor com couro eu gosto de aplicar com a mão, porque com a esponjinha ou pincel desperdiça muito produto, tá? Ó. E outro ponto que diferencia esse protetor do da La Roche é que a marca fala que ele é efeito camaleão, que é o efeito camaleão que se adapta ao tom da sua pele, tá? Ó. Ele seca muito rápido. Quando você começa a aplicar na pele, ele parece ser um pouquinho grosso, mas depois ele seca rapidinho na pele, ó. O pouco que eu já espalhei, minha pele já tá bem seca, ó. Tá vendo? No quesito cobertura dele, é mediano por ser um protetor solar com cor. Não fala que ele é um protetor com alta cobertura, tá? E aí agora vamos aplicar esse da La Roche, a cor clara. Essa cor, aplicando ela direto na minha pele, infelizmente ela fica um pouquinho mais clara que o meu tom de pele. Mas aí o que que eu faço? Eu pego um corretivo mais escuro do meu tom de pele e misturo pra não ficar gasparzinho, sabe? Ó. A consistência desse daqui, ele já é mais líquida e não seca tão rápido quanto o da Garnier, sabe? Olha, até invadi aqui o espaço da Garnier. Nossa, a diferença de cor é notória de um produto pro outro, gente. Gente, apliquei. Olha essa diferença de tonalidade de pele. Esse aqui é o que se adaptou melhor na minha pele e esse aqui eu fiquei um pouquinho gasparzinho. Mas vamos desconsiderar essa questão de cor, tá? Quais são as vantagens que um tem e que o outro tem? Vamos lá. Falando um pouquinho da Garnier. Como eu falei, ele tem esse efeito camaleão que adapta o seu tom de pele. Ele tem vitamina C que ajuda a clarear as manchas, tá? E o que mais? Aí ele tem o fator de proteção 50 que eu acho super ok pra proteger a nossa pele. E o que mais que ele tem aqui? E ele é mate. Quem tem a pele oleosa, eu acredito que vai super adorar este daqui, tá? E tem um precinho camarada, tá? Porém, ele comigo tem um problema, este bebezinho aqui. Infelizmente, ele oxida e muito na minha pele. Pode não estar aparecendo na câmera. A câmera talvez não esteja captando que a diferença daqui pra cá, ela é grande. Mas no vídeo que eu fiz a resenha completa desse protetor, eu acho que dá pra ver um pouco melhor o quanto ele oxida na minha pele. Não tem jeito, tá? Ele oxida e eu fico uma laranjinha com ele, tá? Essa é a desvantagem que eu vejo dele, tá? E em paralelo, esse daqui, o ponto negativo dele é que eu não achei ele... A cor clara não se adaptou ao meu tom de pele e a média ficou muito escura. Então, é o que eu falei. Eu misturo uma gotinha de corretivo e tudo certo, tá? O ponto positivo desse daqui é que ele é um anti-rugas. Além dele proteger da exposição solar, ele vai tratar a sua pele um pouquinho mais que esse daqui. Apesar desse daqui ter a vitamina C, tá? Por quê? Porque ele tem niacinamida, que ajuda na hidratação da pele e no tratamento de manchas. Ele tem ácido hialurônico, que também ajuda na hidratação da pele, que está necessitado de uma hidratação. E ele também tem a água termal da La Roche, mais um componente que ajuda na hidratação. Esses três fatores, essas três composições da forma, ajuda muito na hidratação da pele e também na prevenção das rugas e linhas de expressão, tá? Outra diferença é que ele não é tão sequinho quanto o da Garnier. O da Garnier acontece um negócio meio estranho, mas bom ao mesmo tempo que ele, tá? Com ele, tá? Porque, ó, apesar dele ficar sequinho na pele, vocês estão vendo a minha bochecha brilhando? Ele dá esse efeito luminoso. E aí você olha e fala, nossa, mas deve estar com cara de pele oleosa. E não! Quando você passa a mão assim, ó, a mão sai sequinha, não tem nada. Então, assim, ele dá esse efeito luminoso na pele. Já o da La Roche, ó, eu não sei se na câmera eu consigo mostrar pra vocês. Ele dá um efeito mais sequinho na pele, apesar dele ter uma consistência mais líquida e demorar um pouquinho mais pra absorver na pele, ó. Parece que esse daqui eu fico brilhando, brilhando um pouquinho mais que esse daqui, tá? E qual é o outro ponto positivo? Tipo de pele. Minha sugestão, Eu acho que quem tem a pele seca vai adorar este daqui e quem tem a pele oleosa vai adorar este daqui. E se você já tem a pele madura, eu acho que você deve investir nesse daqui. Apesar desse daqui ser um pouquinho mais caro, ele super vale a pena, porque além de proteger, ele trata um pouco mais com carinho a sua pele do que este daqui, tá? E um outro ponto que eu acho que eu preciso levar em consideração aqui, O da La Roche, quando você usa máscara, ele não transfere quase nada. Esse daqui transfere, mas é pouquinha coisa, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Se você gostou, já sabe, deixa o seu joinha. E se você já testou algum deles, me conta aqui nos comentários. Tá bom, gente? E se você é novo por aqui, me ajuda, se inscreve neste canal. Tá bom, gente? Um super, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!